O teu cabelo O teu cabelo não pega mulata Porque é mulata na flor Mas como a flor não pega mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou Seu pantalhão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não pega mulata Porque é mulata na flor Mas como a flor não pega mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou Seu pantalhão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não pega mulata Porque é mulata na flor Mas como a flor não pega mulata Mulata eu quero o teu amor Quem te inventou Seu pantalhão Teve uma consagração A lua te beijando fez careta Porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não pega mulata Porque é mulata na flor Mas como a flor não pega mulata Mulata eu quero o teu amor Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Moça boa Será que ele é o mal ou é? Parece que é o danseado Mas isso eu não sei se ele é Qual o cabelo dele? Qual o cabelo dele? Qual o cabelo dele? Qual o cabelo dele? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Moça boa Será que ele é o mal ou é? Parece que é o danseado Mas isso eu não sei se ele é Qual o cabelo dele? Qual o cabelo dele? Qual o cabelo dele? Qual o cabelo dele? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Moça boa Será que ele é o mal ou é? Parece que é o danseado Mas isso eu não sei se ele é Qual o cabelo dele? 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 Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ah, Moreira, deixa eu gostar de você Moreira, sabe beber Moreira, também tem querer Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ah, Moreira, deixa eu gostar de você Moreira, sabe beber Moreira, também tem querer Que a canoa não vira, ole, ole, olá Vem, 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 E aí